O corpo de Jefferson Cláudio Lopes de Carvalho, de 43 anos, foi encontrado pelo companheiro dele no apartamento onde moravam, neste prédio na Avenida Guilherme Ferreira, em Uberaba. Ele estava nu, ao lado da cama. A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência que a princípio poderia ser um suicídio. A polícia foi acionada aqui no endereço nesta manhã, em apoio a uma guarnição do SAMU, que compareceu ao local. E o médico do SAMU constatou um indivíduo do sexo masculino em óbito em um dos apartamentos. A vítima apresentava leve sangramento na boca e no nariz. Mas a morte de Jefferson se tornou um mistério, que passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Apesar das investigações estarem apenas começando, a Polícia Civil acredita que pode ter acontecido um homicídio neste caso, já que o morador do nono andar teria chegado de madrugada na companhia de uma outra pessoa. Esta pessoa teria ficado 40 minutos e depois saído pelos corredores do prédio sozinha, inclusive tampando o rosto com um lençol para não ser filmado pelo circuito de câmeras de segurança. De acordo com o boletim de ocorrências, o companheiro de Jefferson teria afirmado que ele mantinha relacionamentos extraconjugais. Pelas informações do documento, o porteiro do prédio também teria dito que o homem que saiu do apartamento na madrugada desceu até o local onde estava o carro da vítima, entrou no veículo, pegou o controle e abriu o portão da garagem. Depois, saiu caminhando pela calçada. A perícia está no local, realizando os trabalhos. O perito, até o momento, constatou uma morte suspeita. Entretanto, vai fazer exames do IML e, a partir disso, o delegado vai fazer as investigações. O corpo de Jefferson foi levado para o Instituto Médico Legal e, depois da necropsia, foi constatado que ele morreu asfixiado. A polícia civil continua investigando o caso para saber se o crime foi passional ou se foi um latrocínio.